Opa, recuperam de um outro rosa. Aham. Isso já. Alves, olha. Essa já. Já. Esse falou! Agora eu vou no outro lado. Ah é? No outro lado. A minha cinco está lá. Está lá e Golf. Tem um pouco que trabalhei perto. Diga? Rua perto? Também, trabalhei perto. Ah, ele trabalhou? Que o nosso lado, trabalhou na Josette Golf. Ali, no Navarro? Já, e Golfo? Ali, no difícil de nos contribuir a nossa série agora, nos citavam, ali perto, Essa forma é de confiar-se no final. Da zona dos bomba-tentes... Não. Não, não. No meio. Bem. O homem não vai ficar na frente. Porque o homem não vai ficar na frente. Faça isso. Quatro sete. Quatro sete. Ih, a gente vê se to com o jeito. Estes vozes? Foi um pouco mais perto. E aquela problema, a força que eu vou... ... ela não se percebeu. Agora... ... a palco... ... a pessoa que não tem problema. Eu pude a mão aqui. Eu não sabia o que eu tinha queixar. Eu sabia que eu tinha queixar. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha queixar. Então, eu pus os gilets no meio. A bloquear, mas... A bloquear, mas... A bloquear, mas... Pode ficar voltado. Não pode. Boa! 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 Boa!